O Presidente da República da Guiné-Bissau convocou os candidatos à liderança do PRS para pedir paz e entendimento no seio do partido. Em vésperas do 6º Congresso, o Presidente da República chamou todos os candidatos à liderança do PRS. O Presidente da Comissão Organizadora e outros. O Presidente colocou seus conselhos à disposição dos candidatos à liderança do PRS. O Presidente da República diz que o PRS é um partido amigo. Por isso, fez votos que tudo corra bem, sem incidentes. Levin no papel do Congresso. E, outrora, em chamar membros fundadores do PRS, a gente vai ter um maior entendimento. E um partido amigo. Antes de ser o Presidente da República, em amigos. E aconteceram em amigos. O Chefe de Estado chamou a povo guineense sobre o decreto do governo. Porque a Covid está a matar muitas pessoas. Tem um surto grande desta terceira vaga. A gente não mora todo dia. Todo dia a gente não mora. E a população tem que compreender. A hora que o governo toma essa posição. Entendi. E para bem da população. Não pedi compreensão ao povo. E não pedi. Para não julguir. Até a hora que o decreto do governo. Não venci, se contra, não consegui baixar esse surto, dessa pandemia que tem. Porque o vírus está a matar gente. Cada dia não tem a gente. O Marciso Kembalo diz que o governo da Guiné-Bissau não tem outra alternativa. Na prática, ele quer ajudar o povo até o fim desta pandemia. Na Guiné-Bissau, a fraca capacidade dos técnicos de saúde em manusear os equipamentos de ecografia e em diagnosticar as anomalias que decorrem durante a gravidez, contribui no aumento da taxa de mortalidade materno-infantil. É o que diz o Fundo das Nações Unidas para a População. A Organização Internacional, parceira do governo guineense no domínio da saúde reprodutiva, está a capacitar mais de 10 médicos afetos aos centros sanitários das regiões do país no domínio da ecografia obstétrica e ginecológica. Cerca de 12 médicos guineenses estão a ser capacitados no domínio de ecografia obstétrica e ginecológica devido ao aumento da taxa de mortalidade materna-infantil no país. Muitas mulheres, quando têm gravidez, às vezes acolhem muitos centros de saúde, mas aí não há nenhum técnico para fazer ecografia. Isso vai diminuir muito a taxa de mortalidade materna-infantil. Esta ação de formação, financiada pelo Fundo das Nações Unidas para a População, visa elevar o nível de conhecimento dos técnicos de saúde no manuseamento de aparelhos de ecografia e diagnóstico das anomalias que aparecem no primeiro trimestre da gravidez. Muitas parteiras não sabem fazer ecografia porque não têm a formação no domínio. Então, se for necessário, sempre encaminham para os médicos. Mas, às vezes, as parteiras têm dificuldade em saber interpretar os resultados de ecografia. Por isso, achamos que era pertinente também formar mais técnicos que é para poderem colmatar estas lacunas. Além de pouco especialistas na área de ginecologia, o país não dispõe também de aparelhos de ecografia suficientes para 114 centros de saúde e cinco hospitais de referência ao nível de todo o território nacional. Somos poucos nessa área. É necessário que haja alguns técnicos que vão saber da importância ou como manejar o aparelho ecógrafo. Não só manejar, saber diagnosticar malformações encontradas em cada trimestre. De salientar que apenas os médicos afetos aos centros de saúde que dispõem de aparelhos de ecografia estão a beneficiar da formação sobre o manejo da máquina. O líder do Partido da Unidade Nacional criticou fortemente a gestão da pandemia do novo coronavírus pelo governo guineense. O líder do Partido de Unidade Nacional acusa o governo de gerir mal a pandemia de Covid-19 no país. Idris Sayalou, que falava em conferência de imprensa, disse que as imagens da implementação de medidas revelam o de um Estado em guerra. O político apontou o ministro do Interior como responsável pela propagação da pandemia no país e foi mais longe, afirmando que a classe política em geral não ajudou na gestão do vírus SARS-CoV-2. Idris Sayalou estranha, por outro lado, o silêncio das autoridades perante as violações de liberdades dos cidadãos. O presidente do PUNO pediu à população a não perder o voto. o foco a cumprir as medidas de prevenção para evitar o colapso do sistema sanitário. O governo pediu para acelerar a vacinação e a envolver os guineenses médicos especialistas no estrangeiro no combate à pandemia que já causou mais de 117 mortes no país. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Chega ao fim este Repórter África. Obrigado pela preferência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho